Ele é hipnólogo, hipnotizador, hipnotista, eu não sei, eu vou apertar direto pra ele. Ele é um cara que, antes de começar o programa, ele já deu trabalho pra nós. Ele já colou a mão do Rafa, ele já colou minha mão. A Vivi, ele já fez a Vivi esquecer o número 7? Foi, foi. Foi o número 7. Qual que é o nome que você esqueceu, Vivi? Número... Só de lembrar, eu esqueci, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. E aí, tá aqui com a gente hoje, já prepara as palminhas aí pra receber o nosso querido hipnólogo Adriano Gouveia. Palmas pra você! Adriano Gouveia, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Adriano, você... Mas já me ensina, vai. É hipnólogo, hipnotista, hipnotizador, hipno... Hipopota, é o quê? Hipopota não serve também. Vamos lá, dá uma explicação bem rápida, né? Muitas pessoas, às vezes, têm dúvida quanto isso. Hipnólogo é a pessoa que estuda hipnose, né? Que faz cursos, que procura a literatura sobre hipnose. É o hipnólogo. Hipnotista é aquela pessoa que hipnotiza usando o conhecimento, tá? Hipnotizador é um exemplo que a gente sempre dá. O Silvio Santos, um cantor, por exemplo, quando ele está cantando, ele está hipnotizando o seu público. Você, quando está apresentando o seu programa, está hipnotizando as pessoas. E existe o hipnoterapeuta, que é o meu caso também, que é o que trata pessoas através da hipnose, da hipnoterapia. E hoje você pode tratar diversas coisas com a hipnoterapia, desde ansiedade até vício e muitas coisas aí. Eu entendi. A gente conhece, está acostumado a ver na TV, tem alguns hipnólogos, né? Eu acho que eu vou usar o hipnólogo para tudo. Hipnotista. Hipnotista. Quem faz o show lá, um hipnotista. Vou usar o hipnotista para poder facilitar. Na TV a gente está acostumado a ver, tem alguns famosos, por exemplo, o mais tradicional é o Fábio Puentes. Eu estive com ele no evento agora em maio. Ele está igualzinho. Dorme, 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 sabe? Faz as coisinhas dele lá. E agora tem um muito famoso na internet, que é o Pyong, que virou o hipnotista da juventude. Exatamente. Hoje a gente costuma falar que para os jovens ele é o referencial. Quando a gente está fazendo algum trabalho, a gente tem um grupo hoje em Ribeirão Preto de vários hipnotistas que se apresentam nas praças fazendo o que a gente chama de street hipnose. A gente faz algumas brincadeiras, como essa que eu fiz com o nosso amigo ali, como que é o nome dele? Rafael. É o Rafael? Não. Até agora há pouco ele não lembrava esse nome. Se você perguntasse para ele qual o seu nome é o Rafael, amarrava. E que eu fiz com você também. Então a gente faz essas brincadeiras. Então a gente tem um grupo hoje em Ribeirão Preto de mais ou menos uns 10 hipnotistas que fazem esse trabalho. Então é bem legal. Que legal. A hipnose, óbvio, a gente está acostumado a ver na TV pessoas fazendo tipo shows. Mas a hipnose ela também pode ser usada de uma forma medicinal? Com certeza. A hipnose hoje existem já clínicas odontológicas. Na França é muito usado em hospitais a hipnose como anestesia. A pessoa que, por exemplo, não tem tolerância à anestesia, ela acaba optando pela hipnose para gerar essa anestesia. Isso pode-se dizer que é o poder da fé. Porque a hipnose você induz a pessoa a crer numa certa coisa. Pode ser isso? Exato. A gente trabalha muito na crença. A partir do momento que você gera a crença na pessoa de que aquilo vá funcionar, você já chegou em metade do caminho. Inclusive, a gente tem um vídeo aí. Vai preparando o vídeo que a gente tem para jogar. Você comentou sobre dor. Tem algumas pessoas que usam, por exemplo, dentista. O dentista, no caso de alguém que vai fazer um canal, vai fazer alguma coisa, não quer usar... Tem gente que tem medo da anestesia ou não pode tomar? Exato. Existem as duas opções dentro do tratamento odontológico com a hipnose. O primeiro é você usar a hipnose para tirar aquela ansiedade, porque tem pessoas que só de ouvir o barulho do motorzinho já entram em pânico. Então você pode usar para esse fim. Ou realmente gerar a anestesia e a pessoa não sentir absolutamente nada. Que legal, que legal. No meu canal tem um vídeo de uma menina fazendo a tatuagem hipnotizada. A gente está com esse vídeo aí. Joga o vídeo para a gente assistir. Galera, eu estou aqui com a Larissa, que está fazendo uma tatuagem. Ela está hipnotizada. E a mão dela está completamente adormecida. Então eu vou filmar aqui o processo. Estou sentindo só uma pressão, né? Estou sentindo o tremê, mas não estou sentindo... Não estou sentindo nada, Larissa. Estou sentindo o tremê, a maquininha, mas eu não estou sentindo dor. E o barulho da maquininha? O barulho da maquininha, eu estou escutando. E a tatuagem terminada. Larissa, foi legal fazer a tatuagem hipnotizada? Aham. Sentiu alguma dor? Você sente só a pressão da agulha tremendo. Só que a dor mesmo... Não senti nada. Obrigado. Olha lá. Nem tem sangramento. Acabou de fazer. Acabou de fazer, nem tem sangramento. Se diminuir também, melhor ainda. Porque como a pessoa está hipnotizada, ela não sente dor. Então a descarga de adrenalina no corpo é bem maior. Bem da hora, bem interessante. Valeu, galera. Estou tremendo. Rapaz do céu. No seu hipnotizado aquela moça. Estava hipnotizada. Embora não pareça, porque ela está conversando comigo e tal, mas ela estava hipnotizada. Porque, diferente de muitas pessoas, do que muitas pessoas pensam, a hipnose não é um sono. É bem característico para cada pessoa. Tem pessoas que vão realmente entrar em um estado onde ela aparentemente está dormindo. E tem pessoas que podem ficar até mais alertas. Entendeu? Só que o que acontece? O processo faz com que a gente acesse o subconsciente, a imaginação da pessoa. Entendi. Entendeu? E aí é onde a gente consegue fazer uma dissociação de dor, que é a pessoa desligar a dor dela. Entendeu? E todas essas muito mais coisas. Entendi. Me fala uma coisa. Por exemplo, tem alguns amigos meus, sabe? Tipo, não que eu... Óbvio que agora eu sou um homem casado, eu nunca pensei nessa possibilidade quando eu era solteiro. Mas tem uns amigos meus aí. Que tem, sabe? Que tem curso de hipnose, sabe? Tipo, chega umas minas aí, sabe? Tipo, aí, dorme, 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 me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me leva pra casa pra não falar outras coisas. Tipo, existe uma turma aí que tem essa intenção? Dá, dá pra ajuda? Que absurdo! Vamos lá. Vamos tirar alguns mitos sobre a hipnose. Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vai hipnotizar alguém é, ninguém faz hipnotizado aquilo que não faria normalmente. Então, por exemplo, eu não daria dinheiro pra alguém. A não ser que você quisesse dar. Entendi. Entendeu? Droga. Ah, hipnotiza uma ralda, ele dá dinheiro pra gente. Se tiver no banco é teu, viu? Você não daria... Só que se tiver negativo, você cobre também, tá? Bom, se normal você não daria, né? Imagina hipnotizar tanto. A gente tem caso, tem um paciente teu que tá aqui hoje com a gente? Na verdade, eu dou curso de hipnose, hipnose prática e hipnoterapia. E, assim, o legal do meu curso é que não são só pessoas que fazem. É só pessoas que fazem hipnose que participam do meu curso. Por exemplo, vocês falaram da Dookenco. O proprietário da Dookenco, que é o Kiko, vocês devem me conhecer, ele já fez o meu curso três vezes. Nossa, por isso que vende pra dedéu, né? Exatamente. E ele incentiva que os colaboradores dele façam. Então, todo curso meu, eu tenho pelo menos cinco colaboradores deles que fazem. Por quê? Porque no curso eu ensino várias técnicas e você pode aproveitar em qualquer coisa. Inclusive, apresentar um programa. Vou começar hoje. E eu tenho que estar aqui com a gente o Anderson, que é esteticista, que fez o curso comigo. Palmas para o Anderson. Palmas para o Anderson. O Anderson poderia vir aqui, Anderson? Poderia? Chega mais, chega mais. Vem pra cá, Anderson. Vai passar só a polpa do Anderson. Senta aí, Anderson. Isso, rapaz. Anderson. Gente, meu esteticista. A Vivi tá persendo. Sabe quem é esse carro de Fórmula 1? Que tem uma propaganda em cada pedaço do carro? A Vivi tá assim, velho. A Vivi tá patrocinada até os dentistas ainda não. Anuncia aqui, foca aqui. Tirou, tirou o anuncio daí. Mas pra falar em anunciar, pode focar. Tá escrito AR na caneca, né? A AR é o meu pai, Alex Ramos. Um salve pro meu pai. Olha, pausa para o senhor Alex. Um salve pra empresa AR Empreendimento. Deixa eu fazer a merchan da empresa dele também, né? Mas se quiser anunciar, a gente deixa um espaço na xícara. Se quiser anunciar, nós substitui, pai. Desculpa, vai aí. É, a gente anuncia, a gente põe sua marca. Mas quem pagar a marca, leva, pai. Desculpa aí, tá? Só que você é meu pai. Não é bota você aí, outro canto aí. Não é põe você aqui, ó. Na verdade, você já tá aqui, pai. Aqui, ó. No coração. Mas vamos falar sobre hipnose. Vamos voltar pro assunto, que é o assunto que a gente tava falando. Teu nome qual é? Desculpa. Anderson. Anderson, além de você cuidar da Vivi, você fez o curso de hipnose, foi isso? Na verdade, eu fiz o curso, indicação de um amigo meu que fez, né? Ele trabalha com marketing multinível, então ele queria vender mais produtos. Ele acabou falando do Adriano. E eu procurei o Adriano, mas por curiosidade, né? Que eu já ouvi falar de hipnose, mas não sabia pra qual era a finalidade da hipnose. E quando eu cheguei lá, eu conheci o trabalho dele, que foi muito bom, né? E eu trabalho com atletas de alto nível. Então, assim, o atleta às vezes precisa no outro dia correr 100 quilômetros de bicicleta ou um fisiculturista, né? Que eu faço massagem desportiva. E a pessoa chega lá na minha clínica com muita dor. Então, eu comecei a utilizar a técnica que o Adriano ensinou no curso pra poder tirar essa dor, inibir a dor através da hipnose. E o atleta deixa eu chegar até a musculatura que eu preciso trabalhar. Que legal, cara. Eu preciso usar isso comigo, porque às vezes eu vou lá, gente, tirar celulite, culotes, as coisas que a gente tem. A gente tem, pronto, falei. Aí, ele tem uma foice pra massagem, gente de Deus. Então, na próxima... Ela não tem celulite. Ela não tem celulite, tá bom? Ai, não tem celulite, obrigada, te amo. Faz assim com a mão. Olha o tamanho da mão dele. Olha isso. Rapaz, dá o close, peraí, corta pra ele. Corta pra ele aí. Fica com a mãozinha, ó. Eu só quero fazer um comentário. Volta ele em mim aqui. Que homem. Essa gravata rosa tá ficando mal, tá achando. Às vezes tá tudo que inveja. Tem que ser muito macho pra usar uma gravata rosa. Beijão, Jorge. É nóis. Depois eu te li. Se eu te fizesse um desafio de você hipnotizar alguém aqui hoje, você faria ao vivo? Pode correr o risco de não dar certo. É, nós já fizemos algumas preparações antes, né? Só deixando claro. Muitas vezes a pessoa assiste programa de televisão e vê aquelas... Fábio Puentes, como você disse, ou até mesmo o Pyong, e fala assim, ah, eu não acredito que isso possa acontecer. É que, na verdade, aquilo ali pra acontecer, existia uma preparação antes. O cara deu dinheiro pro cara. O cara fingiu. Se eu tivesse dinheiro pra ficar dando pros outros, tava ótimo, entendeu? Eu ia adorar dar dinheiro pros outros. Mas, na verdade, não. Existe uma preparação onde você leva a pessoa, como a Vivi disse, né? A gente gera essa crença, leva a pessoa a esse estado já, vamos dizer assim, pré-alterado de consciência pra poder fazer. E a gente já fez isso aqui com uma pessoa aqui, que até agora há pouco não lembrava qual era o próprio nome, né? Colou dedo. Nós podemos. Posso, então, antes ler a resposta das enquetes? Das enquetes? Vamos sim, vamos sim. Porque a primeira enquete é, você acredita em hipnose? Várias pessoas aí respondendo. Regina Helena, sim. Marcelo, tomei em hipnose. Eu não acredito, ele diz. Gabriel Camargo, sim. Carmen Luísa Rezende, sim. Passei por uma experiência. Olha essa resposta do Sr. Roberto Rossi. Sr. Roberto Rossi, que fez o vídeo com a gente do canteiro da João Fiosa. Sr. Roberto Rossi, olha a resposta dele, que legal. Acredito, muitos, para não reagirem a esses maus políticos ladrões, que roubam o dinheiro do povo, são hipnotizados pelos jogos de futebol e, antes, a santa que aparecia em cima das árvores. Muito bem, Sr. Roberto Rossi. Quem mais? Só aproveitando a deixa da Vivi, na verdade, muitas pessoas acreditam que hipnose seja só isso que você vê na televisão. E, como eu estava explicando aqui antes, na verdade, quando você está assistindo um filme, você se emociona, você está num estado de consciência alterada, que a gente chama de hipnose. Quando você dirige o seu carro e você vai no automático, você muda de marcha e nem percebe, você está num estado também de consciência alterada, que é a hipnose. Então, todas essas, várias coisas. Quando você procura o seu celular e ele está em cima da sua mesa, e você já olhou na mesa várias vezes e alguém chega e fala assim, cara, mas seu celular está... Eu sou hipnotizado todos os dias. Eu também. Exatamente. E eu perco a chave no meu caso toda hora. Essa é a boa notícia. Vocês são todos hipnotizados. Mesmo quem não acredita, como nosso amigo. Ah, ó, Carlos Furlan respondeu assim, hipnose é provada cientificamente, não tem como não acreditar. E, perdi, estou na resposta. Você acredita que tem alguns pastores evangélicos que praticam hipnose? Por exemplo, tem algumas igrejas que o cara põe a mãozinha para trás, eu não vou sair! Você acredita que é hipnose ou é espiritual mesmo? Fala a real. Olha, assim, no meu curso sempre existe o que eu chamo de momento da treta. Eu procuro deixar bem claro que eu respeito todas as crenças, e eu trabalho na hipnoterapia em cima da crença da pessoa. Se a pessoa acredita em vidas passadas, eu vou trabalhar isso com ela. O que ela acredita, eu vou trabalhar. Mas, sim, respondendo de forma direta a sua pergunta, sim, existem muitas rotinas que nós fazemos em hipnose, que não só pastores, mas muitos religiosos usam, sejam de qualquer religião. A gente... Mas você acha que é intencionalmente ou às vezes sem perceber? Porque começa a prática, acaba sem saber... Exato. Existe uma repetição de padrão. Às vezes a pessoa vê algum líder religioso que ele admira, e ao ele vê aquela pessoa fazendo uma prática, ele fala assim, pô, se eu fizer isso, será que se eu fizer Deus, Shiva, Exu, ou qualquer um, vai me usar do jeito que está usando ele? E aí ele repete aquele padrão, na verdade ele está repetindo uma técnica, e a técnica vai funcionar. Ah, é? Independente de qual é a crença dele. E existem pessoas mais propensas à hipnose, e outras não. Exatamente. Sim. Tá. Exatamente. Vamos para o que interessa, porque a gente falou bastante aqui, agora eu quero falar, não, agora eu quero agir. Agora eu quero que a gente realmente faça acontecer. Você poderia hipnotizar alguém aqui? Posso escolher alguém, tipo o Rafa? Pode. Você hipnotizaria ele? Posso, com certeza. É. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma troca? Vai lá tocar violão? Sim. E o Rafa vem pra cá. Hipnotiza o Anderson pra ele tocar violão. Senta aqui. A partir de agora, você toca violão. Você toca violão, isso, pronto. Vamos fazer ele aprender a tocar violão. Rafa, senta aqui. Se quiser que ele fique de pé, se for melhor pra você. Não, podemos fazer sentado mesmo. Sentado? Sentado. O Rafa tá sem microfone. Se ele precisar falar, você põe na boca dele. Ok. Tá. Eu vou fazer o seguinte, como eu consigo manusear melhor, preciso usar melhor a mão direita, eu vou pedir pra gente trocar de lugar. Pode ser? Ok. É bom que eu vejo melhor daqui de onde eu tô. Se tiver alguma falcatura, eu vou contar tudo. Quer dizer, não, eu vou te ajudar. Fica sossegado. Antes do programa, nós já fizemos alguma coisa, vamos dizer assim, que a gente chama de exercícios de imaginação, que são aquelas pessoas... Todo mundo pode ser hipnotizado, mas algumas pessoas, naquele momento, naquele dia, às vezes, estejam mais concentradas, mais focadas e tornam o processo mais fácil. Não quer dizer que com qualquer outra pessoa aqui eu não faria, mas às vezes precisa de mais tempo. Entendeu? E, por exemplo, o Rafa. O Rafa, nós vimos que ele é uma pessoa concentrada, que ele tá focado, e que, enquanto eu tô aqui falando com ele, eu não sei se ele percebeu, mas esse banco, na verdade, quando eu troquei de lugar com ele, foi intencional, porque o lugar que eu tava, tava cheio de cola. Eu não sei se ele tinha percebido isso. E ele vai perceber que, na hora que ele tentar levantar daqui, ele não consegue. Quanto mais força ele faz, Rafa, quanto mais força você fizer pra levantar, você percebe que você tá preso aqui. Ainda mais preso do que quando você tava ali naquele banco. Como se tivesse uma cola, como se você pesasse 1.500 quilos. E o pior, você fez uma besteira de colocar o braço aqui, porque eu só não sei se você percebeu que aqui também tinha cola. Não sei se você tinha, você não percebeu isso, né? Você não percebeu que aqui tinha cola, que tá completamente colado. Tenta tirar, quanto mais tenta, menos consegue. Dá o microfone pra eu segurar aqui, Vivi, por favor. Entrega aqui pra mim. Vamos lá. Pode continuar. Tá colado, não tá? Tá fazendo força pra levantar? Não sai. Quanto mais tenta, mais grudado fica. É uma briga com o meu corpo, porque, assim, eu sei que eu consigo tirar, entendeu? Mas não tô conseguindo. Mas você não consegue. Você tenta e não consegue. Isso que é engraçado. Você tenta e percebe que você tá colado. Se a gente for embora agora, é tipo, ele dorme aí hoje? Não. Porque isso é o que eu falei da sugestão direta. Eu estava comentando aqui antes, né? Existem, vamos dizer assim, duas linhas básicas, né? Sugestões diretas e sugestões indiretas, né? Também chamada de hipnose conversacional, hipnose ericksoniana. Que é a que a gente trabalha mais em terapia. A sugestão direta, que é essa, vai acontecer agora, como ele disse, o subconsciente fica brigando. Então, vai ficar brigando uma hora, o subconsciente dele vai vencer. Vai falar assim, pô, você consegue tirar. Por exemplo, quando eu tocar a sua testa, você consegue levantar o braço. Soltou. Quase deu ruim. Entendeu? Eu tô com medo, cara, porque eu fiz uma força aqui, que eu achava que não ia acontecer comigo. E uma coisa... Pode segurar, a mão tá livre agora. Obrigado. Você não avisou que tinha cola no microfone? Vixe! Que pena, porque o microfone tá colado. Tinha cola nesse microfone. Tem que tocar, né? Mas o Anderson tá lá. Não consegue, não sai, não sai, tá colado. Não sai, o microfone tá ligado. Ai, que da hora, velho. Isso é muito legal. Isso é o que a gente chama de loop hipnótico. E quanto mais a gente vai fazendo as coisas com a pessoa, mais vai aumentando o resultado. Posso falar uma coisa, sim? Pode, claro. Pai, acredite, acontece, viu? Daiane, descrente disso aí. E uma coisa que, na minha experiência, eu percebi que quanto mais a pessoa fala que não acredita, geralmente os que falam que não acredita são os melhores, peraí. Ah, é? É. Eu acredito. Nunca critiquei. Podemos contar ali fora o que aconteceu, né? Não, não dá de assunto. Deixa eu falar de uma hipnose linda, gente. Gente, olha aqui, Rodrigo Camargo, ele disse assim, eu acredito, todas as terças-feiras eu sou hipnotizado pelo programa Fala Marral. Ah, Rodrigo. Rodrigo, quando eu contar até três, tá lá o dedo, você vai perceber que você tá completamente viciado nesse programa e não vai falar nunca mais. Conta aí. Um, dois, três. É isso aí. Pessoal, mais uma pergunta. Eu vi aquele vídeo... Fica com o microfone, larga esse trem aí, não. Eu vi aquele vídeo... Ela não sentia dor. Por exemplo, você consegue, tipo, é muito difícil induzir ele a não sentir dor também, por exemplo, de um beliscão, alguma coisa, se eu der? Podemos fazer. Você tenta? Podemos fazer. Tenta. Olha, eu tenho uma... um ditado, eu não tento. Foi o que eu falei pra você no começo, eu não tento. Porque você consegue, né? Lógico. Eu não tento. Ou eu faço, ou eu não faço. Então faz. Então faz. Ok? Então beleza, alguém pode segurar. Pega uma faca ali, alguém? Ô, Vivi, fica em pé aqui. Eu sei que... Não dá. Eu seguro. Ele tem um suporte de microfone. Eu seguro, porque daí eu já mostro a calça de camurça da Marcia Mert. Isso, isso. Vivi, segura o microfone. Posso ir ali do lado dele? Faz o seguinte, vai ficar com a mão assim. Pode. Eu dou um jeito de entrar aí, gente. Enquanto isso, a Vivi passa aqui, quase tropeça. Pessoas marcas. É, graças a Anderson, eu sou esbelta. Pronto, fica aqui, Vivi. Tá até bonita a imagem. Tá dura de soltar aqui? Então. Só tá faltando um pouquinho de teto aí. Mas o negrafista vai correr aí. Eu acredito que foi. Põe mais perto. Ó, cara. Não, não tô aqui. Quebra. Tá dura, cara. Quebra? Tá dura. Mas olha que legal. Vivi, deixa eu levantar sua mão. Você vai ver que uma coisa muito interessante vai acontecer. Põe o microfone na boca dele, tá falando? Não dá pra ver a visão? Não dá pra ver o microfone, menino? Será aquela hora que eu pus a mão, que você relaxou? Na verdade, quando o seu microfone encostar na sua perna, você vai relaxar profundamente, igual àquela hora. Três, dois, um, relaxa. Isso. Bem relaxado. Bem tranquilo. Isso. Quanto mais você ouve minha voz, mais você relaxa. Mais e mais e mais e mais. E agora você percebe sua mão solta, seu braço completamente pesado, como se tivesse um pano molhado completamente pesado. E você começa a perceber agora que, na verdade, somente os seus olhos importam. Somente os seus olhos. Toda a sua concentração vão para os seus olhos, mantendo seus olhos completamente fechados, lacrados. Nada mais importa. Seu braço já não importa. Seus braços não importam. Como se fosse simplesmente um pedaço de carne morta adormecido. Completamente adormecido. Já não importa mais. Você começa a se focar cada vez mais nos seus olhos. Cada vez mais. Cada vez mais. Nada mais no seu corpo interessa. Nada mais. Completamente adormecido. Como se eu fosse passando um anestésico. Seus braços, suas pernas. Completamente desligados. Completamente mais e mais. E quanto mais desliga, mais você relaxa, relaxa, relaxa e relaxa. Isso. Completamente. Completamente. Quando o contato é 3, eu abri os olhos, sentindo completamente bem, tranquilo e relaxado. 1, 2, 3. Olhos abertos. Está tranquilo? Que boa. Dá uma sensação boa de relaxamento? Está muito bom. Parece que eu dormi, assim, parece que estou descansado. É. E você percebeu... Está burra ficar com o microfone, gente. O microfone está aqui. Percebeu que eu estava fazendo alguma coisa em você? Você estava falando. Falando? Falando no seu braço. Seu braço, você percebeu só levantando ele, assim? Ou não percebeu isso também? Não, eu estava ouvindo a sua voz. Ouvindo a sua voz. Eu esqueço de falar. Só dá uma olhada. Ele não está acostumado com o microfone, né? Eu não sei se a câmera consegue mostrar, mas a Vivi vai ver aqui, ó. O que é essas marcas aqui de beliscão no seu braço? Ele já estava estudiando ele, já. Meu Deus do céu. Palminha para o nosso querido. Meu Deus do céu. Essa é uma técnica, assim, bem simples para a gente gerar uma... Não, não, não. Dá um poço no braço dele. Não, não. Dá um poço no braço dele. Viu se consegue. Fica aqui, ó. Ele está cheio de beliscão. Está com marca de unha no... Ele já estava induzindo. Já estava. Não sei se você está conseguindo ver. Eu estou vendo aí. Ele deu sorte que eu cortei minha unha ontem. Ele está com marca de unha. Então, ele não sentiu dor. Não, você sentiu dor. Caramba. Não, na verdade, como eu disse, eu estava... Acho que a gente pode ir para o nível 2. Para sentir dor. Olha. Sabe, né? E, por exemplo, você estava falando de ansiedade, que eu... Desculpa, eu estou tomando aqui o lugar? Não, eu também. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu tenho muita ansiedade. Eu fico mordendo o meu dedo. Meus dedos são todos calejados porque eu fico mordendo. Tem como tratar isso? Com certeza. Porque mordo. É sério. Inclusive, eu não vi meu telefone aparecendo lá, tá? Faz o favor. Verdade. Faz o favor ali aparecendo. Eu vou te falar. Ele teve uma época que eu precisava e ele me tratou terapeuticamente. Ele me fez apagar umas... Sabe tipo memória de uma mente sem lembrança que ele viu? Ele fez comigo. Olha, por falar nisso, Rafa, volta para lá já porque você tem que voltar a tocar. E, inclusive, o... Acho que alguém quase caiu ali. Volta para lá porque o Rafa tem que voltar a tocar. E o teu contato, por favor, faça questão que você passe teu contato para as pessoas que querem. Vamos lá. Para quem... Como o programa é visto no Brasil inteiro, né? Com certeza. Estamos na internet também. Então, 16993010264. 99301. 993010264. Ou fixo, 4141-1698. Que legal. E tanto pode ser medicinal como palestra. Você também dá palestra? Também. Eu dou curso, né? No final de setembro eu vou estar dando já meu sexto curso de hipnose. E você é daqui de Ribeirão, Adriano? Sou daqui de Ribeirão. Daqui de Ribeirão. Cara, deixa eu mudar a mão. Espera aí. Muito obrigado pela tua presença. De verdade. Muito obrigado por você ter vindo também. De verdade. De verdade.